Fulô Fulô, fulô, fulô Pai, quem me dera poder ficar Pra ver bonito o sol dourando a terra Quando desconta nas manhãs aqui Pra ver bonito o caio da roseira Nas manhãs daqui Pra ver bonito toda a natureza Fulô, 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 fulô Pai, quem me dera poder ficar Pra ver bonito o sol dourando a terra Quando desconta nas manhãs aqui Pra ver bonito o caio da roseira Nas manhãs daqui Pra ver bonito toda a natureza Fulô, 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 fulô Pai, quem me dera poder ficar Fulô, fulô, fulô Me dá um cheiro Me dá um cheiro, vou caminhar Fulô, fulô, fulô Fulô, 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 fulô Ai, quem me dera poder ficar Pra ver bonito o sol dourando a terra Quando desconta nas manhãs aqui Pra ver bonito o sol dourando a terra Pra ver bonito o caio da roseira 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 Pra ver bonito o caio da roseira